Vai ter que morrer os doidos aqui, porra é Binei tudo, mano Cala, pô Deu item 5, tá muito lag, mano Mano, tá muito lag Moja? Punga Moja? Oi Ué, mano, vai ficar mudado por quê, véi? Vou, porque eu tô interagindo com o chat, cara E daí, cara? Véi, eu vou ficar te incomodando, cara Eu falei em algum momento que ficava incomodado? Mas vai ficar Não vou não, ué Tá bom, tá bom Nossa, eu tô com duas doze, mano Eu nem fui pena, velho O cara da bolinha fugiu, mano Eu não consegui matar ele, cara Ai, que susto Matei Nossa, era o Gabriel L2 Ah, o cara vai pegar o loot Matei outro Foda-se Vai tomar no cu, filho da puta Tô com três kills Três kills e bolinha Que isso, meu? Mano, fica com trinta e dois de vida, véi Trinta e dois de vida Não Verificar Cuidado Um Não Foda-se Deira Fort massacrar Téc ta Quanti O que é isso? Ah cara que isso é um tiro mano, vai tomar uma coisa Eu nunca pego aqui, mano. Não, não pega as kills, mano. Não, não pega as kills, mano. Não pega as kills, mano. Não pega as kills, mano. Morri. Mano, cara, não morro. Ah, eu sou muito humano. Não pode dar bolinha pra mim. Eu não sei jogar com bolinha, velho. Não, eu sou droppando muito mal, velho. Não, eu sou droppando muito mal. Porque o cara não morria pra safe, mano. Eu tava a zero metros. Meu Deus. Você tá com quantos pontos? Dezoito. Eu também tô com dezoito. Caraca, você mandou pontos na primeira. Muito pouco, mano. Caralho, velho. Ela tá brigada. Ela tá brigada. Tô com dezoito. Ela tá brigada. A parede não era minha, mano. Estourei de novo, mano Matei, porra Peguei porretão dourado, tô nem aí Agora o bagulho vai começar a ficar sincero Dois jumps, porretão dourado, alg Quatro pimenta, duas kills Boa Calma Ah, nem fudendo, mano Tô errando muito edit, mojo Tô de pouco, mojo, tá muito claro Se não ganhar esse game, dois jumps, batto 3sb, batto 3sb, 6sb, escada orada e corretão Manda salta aí na live Tá muito flagrado Eu vou jogar esse tremendo, gente, que foda Poga, daqui meia hora, provavelmente Eu vou te dar o host Você vai ter acabado nas partidas Começa a fuder Tensamente Que isso? Ataca um puta porra que eu to meio Alô, pico, tem que jumpar, mano Fui estourado no ar Mano do céu, que porra foi essa? Morreu, filho da puta Horrível Quatro jumps, setecentos de metros Quatro jumps, setecentos de metros Não, não Não tem que ver Um, nossa, eu bing Certo Um, nossa, eu bing Fica 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?